O segundo colóquio de ciências criminais e criminalidade reuniu cerca de 230 pessoas na noite desta quinta-feira no auditório do Departamento de Geologia da UFOP. Voltado para acadêmicos, advogados, professores e demais interessados na área, o evento buscou aprofundar as discussões sobre criminalidade a partir de uma visão científica. As palestras trataram do impacto dos grandes estabelecimentos prisionais, especialmente o de Ribeirão das Neves e as mazelas da execução penal. O grupo de estudos em ciências penais da UFOP, organizador do colóquio, conta hoje com participação de aproximadamente 28 alunos coordenados pelo professor André Costa. O grupo de estudos em ciências penais da UFOP é um estes de 2018. O grupo de estudos em ciências penais da UFOP é um estes de 2018.